olá amigos de buenas, bem espero que sim, deixa eu matar esse zumbi aqui fazer um vídeo de hoje pra pedir rapidinho também curtinho só pra ensinar como faz pra você, mas vamos lá, vamos matar aquele lá também, fazer um vídeo curtinho só pra ensinar vocês como você invita alguém para o seu clã né, quando você invita alguém para o seu clã, você chega perto dele e o nome dele fica, nossa que lag, o nome dele fica verdinho, assim você sabe quando é amigo e quando não é né, e também se eu não me engano, alguém que tá no seu clã, você atira nele e não dá dano, eu não sei direito ainda isso aí, porque eu fiz poucas vezes isso e nunca tirei alguém, mas depois eu faço o teste, aí depois eu digo se dá dano ou se não, mas eu espero que não né, bom pra você chamar alguém, é assim, pra você chamar, dá barra né, você apertar enter, barra, aí digita squad, invite, aí depois você digita o nick seu amigo aqui, sei lá, aí depois pra aceitar o seu amigo daí, ou você no cosme, squad, accept, aí você chega perto do seu amigo, vai tá o nome dele, vai ficar verdinho, bem facinho né, era só isso aí galerinha, valeu, falou, agora eu vou quebrar essa base aqui.